Vamos falar a verdade. Em época de coronavírus, se proteger é mais do que preciso. Vamos conversar? Namastê, bitch. Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. Eu tô maravilhoso. Obrigado por perguntar. Você sabe que eu tava assistindo um vídeo de um canal que eu gosto muito, desse rapaz aqui, ó. O Joey Santagato. E ele tem um canal que ele faz análise de muita coisa e ele reage a diferentes situações. E assistindo o canal dele eu pensei, por que não fazer a mesma coisa? Fui procurar, não achei nada parecido para o público que fala a língua portuguesa. Então, vamos ser pioneiro e vamos fazer o que tem que fazer? Então tá, já vim até aqui para esse canto, porque daí consigo abrir o meu iPad aqui, ó, aberto. Então vamos lá, vai. Como você pode ver, eu fiz a lição de casa. Olha aqui, ó, que bonitinho, né? Coisas que eu pesquisei. Eu coloquei assim, máscaras ridículas, covid, corona. Não achei nada em português, nem em blogs. Achei muita coisa em inglês e também em espanhol. Então, vamos reagir a algumas coisas, tá? Já te mostrei a primeira miniatura, né, do Joey Santagato. Olha o nome do cara, Santagato. Cara, é tão engraçado. Ele fala bastante palavrão, tá? E se você gosta de aprender gírias, essas coisas, é um canal em inglês, mas é muito legal, tá? Já bafeto, então vamos para o que interessa. Deixa eu falar uma coisa. Eu vou dar nota também para as imagens que a gente estiver vendo junto, ok? Isso aqui é do site boardpanda.com, que seria uma coisa assim, pandadesacocheio.com. E o nome da matéria é 40 soluções do tipo faça você mesmo anti-coronavírus, que são um tanto quanto questionáveis. E é cachorro latim, né? Tá uma roça isso aqui, viu? Primeira coisa, já vamos começar dando nota zero para ele, porque já vi que tem uma coisa aqui por trás que não tem nada a ver. Olha só, ele transformou o sapato dele em máscara. Fica parecendo uma coisa de corvo. Parece uma coisa assim, é... morte, sabe? Que vai visitar e ele está carregando Corona Gear, né? Que é a cerveja Corona. Então, só pela intenção de tentar ser engraçadinho, nota zero, fora de que ele não está protegido, coisíssima nenhuma. Próximo. Esse senhor aqui. Olha que bonitinho. Mas alguém avisa para ele que ele está usando o absorvente íntimo para a mulher no lugar errado? Aí eu fico pensando assim, será que as pessoas não têm acesso à máscara e falam, bom, não vou conseguir entrar, tenho que me proteger, vou colocar isso e vou fazer minha compra. Porque não tem explicação. Uma pessoa em sã consciência não faria isso. Porque você vê que ele está protegido. Até luva de plástico ele está usando. E fora que, vamos parar para pensar, um absorvente íntimo é para proteger, é para segurar a possibilidade de acontecer uma catástrofe. Então, como é que alguém vai conseguir respirar com isso aqui? Nossa, eu acho que esse cara, se bobear, ele fica sufocado com muita facilidade. Então, pela forma diferente e por ele ser um tanto quanto... Qual que seria a palavra smart? Já falei inteligente? Criativo. Eu vou dar uma nota 8 para ele. Porque querendo ou não, ele está protegido. Não sei se pode usar isso, né? Mas está protegido. Só que está protegido, acho que é até demais para respirar. Eu acho que é isso. Deixa eu fazer um adendo. Eu estou com o vizinho mudando de casa. Então, está um barulho aqui insuportável. Não tem o que fazer. Vai ficar com barulho de fundo, tá? Desculpa. Então, vamos para essa senhora bonitinha. Olha só, ela até parece a palminhinha ou nofre. Que coisa mais bonitinha. Mas aí, usando uma bandana que deixou ela ridícula, eu vou dar nota para ela. Porque ela é bonitinha, eu vou dar uma nota 4. Eu não sei se bandana realmente protege. Protege. Aqui na Austrália, não podia. Quer dizer, hoje não precisa mais usar essas máscaras para nada aqui na Austrália. Pode mudar? Pode. Aqui tudo muda, né? Mas eu não lembro de pessoas usando bandana quando era obrigatório. Então, se ela estiver protegida, ótimo. Mas como ela ficou muito feia, vai ficar essa nota mesmo. Isso aqui é bonitinha. Olha só. Você vê que ela está com uma máscara da Star Wars. Né? Daqueles soldados do Jornada nas Estrelas. Se não fosse para se proteger, seria uma coisa editorial engraçada, legal. Você vê que a foto é bem tirada, o lugar é bonito. Mas se você parar para pensar que isso é para protegê-la, protege, né? No fundo, protege. Não protege? Querendo ou não, a pessoa tem que usar uma máscara para que não tenha contato com o vírus. Se alguém espirrar alguma coisa. Acho que se acontecer algum... Né? Falar muito perto. Acho que ela não... Será que... Acho que pega, né? Porque tem esses buracos aqui. Então, na verdade, ela não está protegida. Mas como ela está bonitinha... Vou dar nota 8. Essa aqui eu já dou nota 10. Olha que estilo mais dominatrix. Vestida de latex, dou nota 11. Só por mostrar tanto a curva, dou nota 15. E aí nesse cabelão, ou não, desse jeito, assim, vou dar nota 20 para ela. Mas, quando você vê essa cara... Isso aqui é assustador, né? Não parece que tem um bigodão? Aqui? Que coisa esquisita, né? Mas uma mulher como essa está protegida? Tá, né? Tá, não tem acesso a nada. Fora que ela deve ter parado o supermercado, né? Então, nota para ela... Nossa, passou dos 10. É nota 20 mesmo. Então, tá... É questionável, né? Mas... Tá bonita. Essa aqui, eu dou... Eu nem sei o que falar. Você vê que ele está com essa coisa de plástico. Você vê que ele tem... Que está sorrindo do outro lado. Claro que tem uma proteção transparente aqui. Porque senão não ficaria tudo cheio por dentro. Mas eu acho... Será que isso aqui protege? Protege, né? Quer dizer, não tem... O vírus não tem acesso... Eu fico confuso. Porque querendo ou não, eu acho que protege. Mas eu não sei. Só que o mais engraçado é você ver a cara da mulher. Que tirou uma foto depois, quando ele está indo embora. Ó. E ela está rachando o bico. Só pelo olho dela você já percebe que ela está rachando o bico de verdade. Pela criatividade, eu vou dar nota 7. Se protege? Eu acho que sim. Mas eu não sei. Será que passa? Se uma pessoa espirrar, falar muito perto... Eu acho que a saliva não passa por esse plástico, né? Então fica essa nota mesmo. Esse aqui... Olha isso. Ele colocou um cone desses que você coloca em animais quando são operados. Então... Se a pessoa espirrar ou falar com ele pelo alto, aí ele não está protegido. Mas por aqui ele está. Então, pela ousadia, eu acho que eu vou dar uma nota 9 para ele. É muito relativo se protege, né? Se bem que a pessoa usa até a máscara de verdade. E taca a mão... Olha, eu ia tacando a mão aqui. Mas eu desenfetei antes de gravar esse vídeo. Já não está mais protegido, né? Quando encosta na máscara. Mas aqui... É... Achei legal. Esse senhorzinho aqui... Vamos começar a falar aqui. Olha só. Denúncia fecha. Olha esse cabelo que é igual ao meu. Que está sempre um ó nesse lado aqui. Ele colocou um coador de café para protegê-lo. Achei bem pobre a solução. Então, vou dar nota 3 para ele. Está protegido? Acho que não. Eu acho que papel não protege, né? Agora o que eu achei interessante ele colocou. Que é um filtro... Eu não sei nem como traduzir coffee nesse sentido. Não é coffee, é cough. Eu não sei nem como traduzir isso aqui. Porque... Ó, a palavra coffee, que significa café. E tem a palavra cough, que significa tosse. To cough, é tossir. Então, eu acho que aqui é o ato de tossir. Ele colocou que é um filtro para tossir. Então, é um filtro que ele pode tossir? Não entendi. Achei bom. Esse aqui eu vou dar nota 10. Deixa eu dizer por quê. Em termos de proteção, é nota 0. Está com acrílico, que eu protegeria, mas tem um buraco no meio. Mas a ideia do antivirus é maravilhosa. Então, não coloca isso aqui para destruir qualquer virus. Ele está colocando isso para destruir o virus que está na cara dele. O cara foi muito criativo. Só por isso, ele merece um 10. Mas em termos de proteção, é 0. Mas o score dele, a nota dele, vai ficar 10 com certeza. As pessoas são criativas. Não tem o que falar. Esse aqui, não sei se está usando máscara, deve estar, mas só pela frase dele e só pela forma como ele está se protegendo e protegendo os outros, também dou nota 10. Olha só, em inglês. Se você pode sentir o meu pum, isso significa que você não está muito longe. Caramba, nunca passa helicóptero aqui. Nunca. Mas hoje, porque eu estou gravando, não para. É uma coisa incrível. Enfim, volta. Maravilhoso. Isso aqui, olha, é Austrália, porque é supermercado Kohl's. Então, tentaram fazer gracinha, aí para mim já é nota 0, porque primeiro eles deviam estar no Game of Thrones. E se a pessoa quer realmente só se proteger, coloca só o capacete, não precisa colocar o resto. Então, tentou ser engraçadinho sem conseguir. Nota 0, isso é isso. Esse aqui, a sensação que me dá é tão ruim que eu vou dar nota menos 100. Primeiro que ele não está protegido. Isso aqui você vê que é um jornal com um buraco no meio. Ele fica parecendo uma coisa de cônclusca. Não sei, está meio esquisito esse troço aqui pendurado no bico. A única coisa boa é a mulher atrás rachando o bico. Olha aqui como a mulher está rachando o bico dessa cena ridícula. Não gostei. Esse aqui eu vou dar nota menos 1.000. Primeiro porque o exemplo está errado em todos os sentidos. A máscara está correta. Mas aí, quando você faz um buraco para você conseguir fumar, o exemplo está tudo errado. Quando você não está fumando, já tem um buraco no meio. Já errou. E vai ficar com uma máscara para fumar? Ou seja, você ainda não protege nada o seu pulmão? Então, é tão errado? É tão bobo que... Esse aqui eu achei romântico, eu achei bonito, eu achei legal, sagaz. Olha só, um casalzinho. Ele está super protegido, ela não está. Então, nota 10 para ele, nota 0 para ela. Até porque uma pessoa pode tossir, pode espirrar nessa bolha. Ele não vai pegar nada, mas ela vai. E ele está com um buquê de flores. Então, assim, para ele, nota 10. Para ela, nota 0. Mas então, o contexto aqui é ele, nota 10. Isso aqui é outra bobeira, está vendo? Ele dá nota 0. A gente tentando se proteger, colocando essas capas, capacete, esse monte de coisa. Totalmente desnecessário, 0. Esse aqui é muito fofo. Olha aí, o mesmo conceito daquele homem que estava usando esse negócio de todo de branco. Olha só, ela foi fazer compra, ou ele, vestido de... Como que é o nome desse negócio? Unicórnio. Tudo rosinha, tudo cheio de arco-íris, com chifre na cabeça. Mas olha isso, que coisa mais bonitinha você encontrar isso num supermercado. Só que a pergunta é, será que a pessoa estava trabalhando, por isso que estava vestido desse jeito? Ou porque queria se proteger e colocou esse tipo de fantasia porque não tinha máscara? Não sei se protege, então é difícil de dar nota. Mas como isso aqui com certeza vai alegrar a vida de muita criançada, de muita gente que vai para o supermercado, vou dar nota 9,5, tá? Esse aqui, nota 10. Não, nota 12. Passou dos 10. Deixa eu te dizer por quê. Está protegido, não dá para ver se está com máscara, deve estar com uma máscara toda preta. Além disso, está com alguma coisa de plástico aqui, outra de plástico aqui. Então está super mega protegido. E além disso, colocou cones no corpo todo, porque ninguém consegue chegar perto. Então distanciamento social também vai funcionar aqui. Maravilhoso, maravilhoso. Isso aqui, eu não sei o que falar. O ar entra por essa parte da frente do carro. Será que a pessoa está usando máscara? Acho que eles dois estão usando máscara. Mas ele colocou uma máscara no carro, porque daí o ar não entra infectado para dentro do carro. Claro que não é assim, né? Mas eu acho que só pelo exemplo, sabe? De mostrar que tem que usar máscara, colocando máscara até no carro, vou dar nota 10. Esse aqui é outro que eu dou nota 0. Olha aí, outra coisa aqui, igual. Nada a ver, nem vou comentar. Essa aqui, chiqueira, é rima! Mas se ela está protegida, de verdade, não sei. Claro que ela deve estar usando uma coisa transparente aqui na frente. Mas olha a gente da mulher, né? Então, aí você... Olha a mala dela. Então você vê que a mulher é chiquetosa, né? Mas será que isso aqui protege? Dá para perceber que a mulher é muito estilosa. Então eu vou dar uma nota 7 para ela. Só porque ela é ousada. Isso aqui, alguém explica para essa mulher que... Meu Deus do céu! Eu não consigo ter a cara de assustado, meu cachorro. Que coisa mais ridícula. Protegida ela está, né? Mas você imagina a cara da pessoa que chega uma mulher chegando com uma coisa como essa. Olha, pela criatividade eu vou dar nota 9. Mas o que é isso? A mulher colocou absorvente na boca e colocou ainda coisa dentro do nariz para não respirar. Como é que essa mulher respira? Isso aqui é... Ela só tentou ser engraçadinha. Porque... Olha que mulher tonta! Gente do céu, ela colocou tampax no nariz, ou seja... Só que o vírus pode entrar também pelo buraco do olho, mas ela está com óculos. Então, nossa, ela está muito protegida. Mas ela está tão protegida que ela daqui a pouco morre. Porque se ela não tirar isso aqui, ela não respira. Nota 1. Esse aqui, olha que cara estiloso. Gostei muito. Agora, esse tipo de máscara protege? Não sei. Não sei. Como eu não entendi, eu vou dar uma nota 3. Esse aqui... Ai, coitado do cachorro. Que sacanagem. Olha isso. O cachorro está inteiro protegido. Ela também está protegida. Bom, ela está protegida. Então, eu até daria uma nota alta. Mas pelo que ela fez pelo cachorro, eu vou dar nota... Nota 0 para ela. Isso aqui é... Não é legal para fazer com o animal. Meu Deus do céu. Bom, a mulher aqui está certa. Mas olha esse cara. Ele está mais do que protegido, né? Caramba. Mas em cima tem uma... O que é isso? Não. Isso aqui é propaganda. Essa parte azul. Mas a parte verde, eu acho que é uma tampa. Ele está... Então, por aí que entra o ar. Está protegido. Vou dar uma nota... 7. Gente, o povo é muito doido. Essa mulher... Não sei. Essa pessoa está inteira no plástico. Está até com luva para lavar louça. Você vê que a pessoa está de máscara e ainda está com plástico para proteger a máscara. Ela está mega, ultra protegida. A pessoa de trás usando máscara correta. Mas só por estar tão mega protegido, eu vou dar nota 10. Esse aqui conseguiu. Está usando a máscara e ainda colocou extra proteção. Isso aqui... Isso aqui está protegido. Mas como ela tem estilo, eu vou dar nota... 7. Esse aqui... Gente, parece que a pessoa está vestida por uma guerra, né? Está mais que protegida. Mas como eu não gostei... Se bem que eu gosto da cor... Vamos dar nota 6. Mr. Ghost, senhor fantasma. Meu Deus do céu. Essa pessoa aqui veio inteira dentro de um saco plástico. Você não fica assustado? Imagina se a pessoa vai comprar um ticket ou algum guichê. Você pensa que a pessoa vai te assaltar. Agora imagina a reação da pessoa. Olha essa mulher aqui. Ela deve ter entrado em estado de choque. Porque se você chega no lugar, a pessoa vai andando desse jeito. Caramba. Então, isso aqui eu dou nota 10, tá? Vamos dar nota 10 para ele. Eu dei nota para o outro. Isso aqui... Já dei nota também. Isso aqui é uma cebola. Não te protege nada. E você ainda vai chorar. Porque cheirar isso aqui o tempo todo, além de não estar protegido, nota 1 para você. O que é isso aqui? Caramba. Olha aqui, ó. O senhorzinho foi comprar com aquele snorkel, é assim que se chama, que é para mergulhar. Então, precisa colocar o negócio na boca. Mas olha só, ele ainda colocou proteção para o ar ser filtrado por esse cano. Pela criatividade, eu vou dar uma nota 4. Esse aqui... O que é isso que eu não entendi? A pessoa está protegida? Está, né? Usando esse galão na frente. Mas... Eu não entendi direito o que é isso. Então... Não sei. Me explica aqui se você também entendeu. Vou dar nota... 5. Está protegido. Vamos ver aqui. Olha esses aqui. Meu Deus do céu. Parece que estão passando por Chernobyl. Essas coisas que estão no meio de uma guerra, né? Isso aqui protege, não protege? Então... Ah, não sei, mas eu achei tão estranho. Eu vou dar nota 7. Olha essa mulher. Ela colocou uma esponja de lavar louça na cara. Primeiro que a mulher não está protegida coisíssima nenhuma. Mas ela está muito ridícula. Olha só... Eu não posso dar nota 10 porque ela não está protegida. Mas ela está tão engraçada. Ela soube se adaptar com o que tinha. Vou dar uma nota 7 para ela. Essa aqui é a mesma coisa. Usando a máscara do Star Wars. Então... Vou dar nota 4. Gente, que povo doido. Um monte de gente usando capas de plástico e galão na cabeça. Mas eles também estão usando máscara. Olha aqui. Está usando máscara. Está usando máscara. Então não precisa do galão. A pessoa está ultra mega protegida. Então eu vou dar nota 20. Fala para esse senhor aqui que... Se bobear ele morre sufocado. Ele não consegue respirar com o saco. Plástico na cabeça. O saco plástico é para fazer compra. Não é para... Esse povo... Nota 2 para você. Olha aqui. Gente, mas isso aqui é extra proteção. O senhor colocou... Não. Não, é só um. Colocou um ultra mega absorvente feminino na cara. E a mulher também... Você tem noção? Coitada da caixa de ver uma coisa como essa. Eu acho que a mulher deve ter uma... Bom. Pela coragem... Vou dar nota 5. Esse aqui... Está usando máscara. Então está protegido. Mas também colocou ultra proteção no resto do corpo. Não achei criativo. Mas está protegido. Então nota 5. E esse aqui... Meu Deus do céu. O que é isso? A pessoa usou um plástico no corpo todo. Mas tem um troço aqui pendurado no alto. A pessoa está ultra mega protegida. Está protegida até de chuva. De qualquer coisa. Só que eu não entendi o que é isso. Mas está protegido. Vou dar uma nota 6. Deixa eu ver. Tem outros aqui. Esse aqui é do escape.com.au. Olha só. A mesma ideia. Pessoa usando antivírus. Ah, isso aqui é legal. Pessoas bonitas que precisam usar máscara. Olha só. O cara está chateado. Pessoas feias que precisam usar máscara. Todo feliz da vida. É só propaganda, né? Isso aqui só serve para dizer que todo mundo é bonito, tá? Mas tem dia que é bom, né? Que você está tão ridículo. Coloca um boné. Coloca um óculos escuro. Coloca uma máscara. Ninguém vê a tua cara. Então não deixa de ser uma solução. Aqui não tem muita coisa. E esse aqui é outro site. Ecosfera.com. É em espanhol. Ó, a gente já viu tudo isso. Já viu. Ó. As mesmas coisas. Tudo igual que nem. É isso então. Não acho que seja um vídeo engraçado. Mas não deixa de ser um vídeo diferente. Às vezes a gente tem que reagir a algumas loucuras. Algumas sagacidades do povo. Que não tem o que inventar, né? E eu acho gente criativa o máximo. Vamos falar a verdade. Eu, com certeza, ia rachar o bico se encontrasse uma pessoa desse tipo na rua. Como aqui na Austrália a gente não viveu a cultura de usar máscara. Então foi muito tranquilo. Eu não vi. Quando eu vi, eu vi a gente usando máscara normal. É isso. Gostou do vídeo? Se gostou, não esqueça de dar o like. Se não gostou, pode dar os likes. Não se esqueça também de comentar. E dá o seu score. Dá a sua nota. Me fala qual foi a máscara que você mais gostou. De repente a gente vai rir junto. Você teria coragem de usar qualquer uma dessas soluções no seu dia a dia? Teria? Escreve aqui pra mim. Que eu quero muito saber. Não se esqueça também de se inscrever no canal. E apertar o sininho da notificação pra ficar sabendo de todos os vídeos que eu coloco aqui, tá? Muito obrigado pela sua audiência. E a gente tem encontro marcado no próximo vídeo. Namastê, vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau.